A Bicha Azul, uma grande rainha que ela se convidou, e ela, ela, a minha, a sua, a nossa rainha do meu ouro. Com todos os horários voltados para ela, dizendo obrigada pelos seus surdos, ela escolhe a riqueza e simpatia. Neste dia, o Salma e a Bicha Azul daram as pausas e só virão para ser vencedor a Deusa, graças a Deusa e a irmã do Jardim 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 A Bicha Azul A Bicha Azul, uma grande rainha do Jardim 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 Jard Amém. 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 É isso, eu pia. O que é isso? 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 O que é isso?